Música Ame no chimi de caistima, ame no chimi que baila que zumba Ame no chimi que caistima, ame no chimi que baila que zumba Passo pa passo, um curpa bonita esta tusha coquita yo Passo pa passo, um curpa bonita esta tusha Ame baile que zumba, ah, 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 tu chiqui zumba, ah, ah Ame baile que zumba, ah, 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 tu chiqui zumba, ah, ah, ah Ame baile que zumba, ah, 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 tu chiqui zumba, ah, ah, ah Ame baile que zumba, ah, 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 ah Ame baile que zumba, ah, 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 ah Iba meu mundo maslim, ayá Bebe na wanya ya na cocaure ciar Música Mami, bami, mas leu Onde é que eu vou que? Encoberto é que eu vou que? Papia de estima, chão, mas não é nos que Não é botar o tema, mimita, me que Que é gostoso Há uma noite, me que cai, estima Há uma noite, me que baila, que zumba Passo pra passo, um curva bonito Esta tucha com que taio Passo pra passo, um curva bonito Esta tucha Mami, bai, que zumba Tu chique, zumba 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 Ai, que me melodia Baila, 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 baila Esta tocha porta kanoza, baby Baila, baila, baila Esta tocha vai tá brilho Baila, baila, baila Traxe minha mente bailando Baila, 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 baila Baila, baila, baila Isso é um monte Baila, baila Isso é um monte Eu sei que eles são mais Eu sei que eles são mais Eu sei que eles são mais